Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, esse aqui é o meu filho Gabriel, a gente é santista aí, estamos nos últimos três anos aí que a gente fez a nossa parte, ainda em todo santo jogo na Vila Belmiro, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Então, esse aqui é a minha enciclopédia do futebol, ele fica me mandando mensagem o dia inteiro no WhatsApp, me informando tudo sobre o Santos e o futebol, né? Porque esse daqui, mas jamais ele sabe mais do que eu, do que está acontecendo no mundo do que eu, então a gente fica trocando mensagem toda hora no WhatsApp. E aí eu pensei, pô, eu fico conversando com ele todos os dias, por que não abrir um canal, né? Pra fortalecer, né? O Santos, aí a gente sabe que a mídia de São Paulo lá não dá muito valor pro Santos, então a gente faz um canal simples, né? Eu não sou influencer, eu não sou jornalista, né? Eu sou analista de TI, sou formado em comunicação, mas não exerço, né? Então, é mais pra gente bater um papo aí, a gente, a ideia é fazer pré-jogos, né? Dar umas novidades aí quando a gente tiver, né? Não significa que o que a gente fala aqui é o que é certo, né? Mas é o que a gente acha, né? E todos são bem-vindos aqui nesse canal, que é focado para o Santos, mas obviamente que todos os outros torcedores de outros times são bem-vindos aqui, né? Podem zoar, podem escrever, podem zoar aí, falar o que quiser, lógico, né? Sempre com moderação sem ofensas, né? Hoje é só uma introdução mesmo pro canal, a gente vai começar a gravar no sábado, né? Que vai ter a estreia contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Então, não vou editar, se eu errar aqui pra falar, vai assim mesmo. O Gabriel tá com vergonha aqui, vai ser o primeiro vídeo, mas é só pra gente colocar um spoilerzinho aí no... Que vai ter mais um canal aqui novo na Baixada pra falar sobre o Peixão, que é o Andrades do Peixão, né? Meu nome é Thiago Ribeiro Andrade e o dele é Gabriel Antônio Andrade. E então é mais uma introdução rapidinha, assim, só pra ter um vídeo no canal. Nós iremos falar sobre a escalação e o que a gente acha sobre a Copinha. A Copinha? Jogadores... Tá, vamos lá. E a Copinha aí? Tu acha que o Santos vai chegar longe aí na Copinha? Sim, vai... Eu como Santista acho que vai ser campeão. É, eu já não sei se vai ser campeão. E quem que tu acha que é o destaque lá do time? O Enzo e o Miguelito. E o Raio. O Raio. Eu ainda gosto... Mas o maior destaque é o Enzo, na minha opinião. Eu gosto desses daí, o meu preferido é o Miguelito e eu acho que... Eu gosto também daquele Gabriel. O menino joga bem também. E aí, o time profissional. Quem tu acha que o Carilli vai mandar pra escalação e se tu mudaria alguma coisa? A escalação do Carilli, pelo que eu vi, vai ser uma formação 4-5-1 com furte na frente. É, Guilherme na esquerda, Pedrinho na direita, Juliano Armando, Rincon como primeiro volante, É, Pituca como segundo, Joaquim e Gil Nazaga. Joaquim, qual é o nome dele? Joaquim. Ah, bom. Na lateral direita, Adelan. E na lateral esquerda, Jorge. Felipe e Jonathan. Felipe e Jonathan. Na escalação do Carilli, o Jorge. Como você era de se esperar, João Paulo no gol. Ah, eu como botaria essa escalação, só que em vez de Jorge, eu colocaria o Felipe e Jonathan, como meu pai falou. É, eu achei esse time bom. Eu colocaria, dava um jeito de colocar o Jair. Eu sei que ele tá com problema de musculatura, né? Pra fazer fortalecimento. Eu tinha que colocar esse moleque pra jogar em algum lugar, em alguma vaga. O que mais? Eu trocaria. A lateral esquerda, eu iria com o Kevison. E na frente, eu tiraria o Furck e colocaria o Morelos. Eu sei que o Furck nos salvou aí, né? Quer dizer, nos salvou. Nos deu uma esperança a mais aí, mais dias de sofrimento, né? O cara deu pra gente aí uns 9, 10 pontos aí pra gente poder chegar mais longe. Deu bastante alegria, eu gritei bastante. É, no campeonato. Mas eu acho que o Morelos, ele tem um pouquinho mais de movimentação, ele é mais rápido. Pode ser que ele... Mas tá bom. É só uma opinião. Deixa eu ver o que mais... Ah, e o Marcos Leonardo? Que você... Marcos Leonardo? Você que é fã dele, eu não posso dizer o mesmo, mas e aí? O que você achou do gol dele lá na estreia, pelo Benfica? Pelo que o gol não foi tão bonito, mas... Como o Vitor Roque e o Hendrick que falavam que eram melhores, não fizeram gol. Quando... Eu sei que o Hendrick não jogou mais. O Marcos Leonardo conseguiu fazer um gol de cabeça, que nem todos conseguem. E o Marcos Leonardo, ele jogou... Ele demorou 10 minutos pra fazer esse gol. E eu acho que foi uma boa imagem pra media santista. É, isso é. Eu não sou muito fã do Marcos Leonardo, me dava agonia de ver esse menino jogar. Mas, enfim, é o menino da vila, a gente torce que dê tudo certo na carreira dele. Que ele desenvolva esse futebol, que ele melhore, né? E siga representando aí como uma revelação aí da... Da nossa água santa aqui da cidade de Santos. Eu esqueci de comentar, a gente mora aqui na gloriosa cidade de Praia Grande. E é isso daí, tá? A gente tá criando agora o canal. Tem o Instagram, que eu vou deixar na descrição. Tem o TikTok também, que ele tá tomando conta do TikTok. Esse canal aqui é o Gabriel que vai falar mais, tá? Ele que vai comentar os próximos jogos, vai dar uma força aí. Eu vou mais na contenção aqui. Beleza? Quem puder compartilhar aí, dar um like. Inscrever isso. Se inscreve, né? Esse padrão aí. Eu não sou influencer, eu não manchou nada disso. Comenta. Fala o que você acha. Fala o que você acha. E é isso daí. É Peixão. É Santos. É Santos, né? Na luta aí pra... Eu acho assim, a gente caiu, né? Manchou a nossa história, mas a gente tem que apoiar. Se a gente não apoiar... Sempre apoiando. Se não for a gente apoiar, quem que vai apoiar, né? Os antes que não é. Então, assim, tem que apoiar. A gente sempre vai na Vila do Miro. Onde quer que tenha jogo, a gente costuma ir. E vamos ver, né? Vamos torcer aí pro Campeonato Paulista. A gente conseguir a nossa vaga na Copa do Brasil no campo, que eu acho justo. Porque eu não quero essa vaga que seja doada pra gente, porque a gente não fez pro Miro C dentro de campo. O Gabriel já quer que jogue, eu já penso ao contrário. E no Campeonato Brasileiro, fazer obrigação e voltar, se possível, esse ano já. E pra voltar pro Santos no lugar dele aí, né? Que é a Série A, né? Então é isso daí. Valeu. Manda um abraço aí, porque é formando alguma coisa. Abraço. E até a próxima. Falou, pessoal. Tchau.